No vídeo de hoje nós vamos ver qual é o entendimento do Espiritismo a respeito do sonho. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Vamos falar sobre os sonhos a partir do entendimento do Espiritismo. E para tanto, vamos nos apoiar no material que encontra-se no Livro dos Espíritos, que estuda exatamente a emancipação da alma, o sono e os sonhos, que vai da questão 400 até a questão 412. Eu vou colocar o link com o texto aqui na descrição do vídeo, para que vocês tenham acesso a todas as questões, ao texto completo, porque nós vamos nos deter aqui especificamente na resposta da questão 402, que é uma resposta bem completa, que ainda conta com um comentário de Allan Kardec. O que é bacana nesse estudo que nós encontramos em um Livro dos Espíritos, é que a definição do sonho, o que é o sonho, é uma definição muito simples de entender a partir dos estudos espíritas. Então, qual é a definição do que é o sonho? Conforme nós podemos ler na resposta à pergunta 402, sonho é a lembrança daquilo que o Espírito viu durante o sono. Olha como esse conceito é simples. O sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. O corpo repousa, o corpo dorme e, a partir desse estado de suspensão da vida ativa e de relação, a alma adquire maior liberdade. Qualquer que seja a causa de suspensão da vida ativa e de relação, uma vez que o corpo encontra-se dessa forma, o Espírito, a alma, adquire maior liberdade. Para efeito de objetividade, nos deter aqui ao sono, que é aquilo que ocorre normalmente conosco todo dia. Nós dormimos e, nesse estado natural de entorpecimento do corpo, a alma vai adquirir mais liberdade, ela encontra-se mais plena das suas capacidades, uma vez que ela está desprendida daquela matéria. Desprendida parcialmente, porque o desprendimento completo só ocorre através do fenômeno da morte. Ah, Rafael, mas nem sempre eu tenho lembrança do que aconteceu durante o sono. Nem sempre eu tenho sonhos. É verdade. Existem dias que a gente vai dormir e aí a gente acorda sem saber como se não tivesse acontecido nada. Porque nós não nos lembramos, ou seja, nós não tivemos sonhos. Porque o sonho é a lembrança daquilo que a alma viu, daquilo que o Espírito viu. Mas não é porque nós não nos lembramos que necessariamente nada aconteceu. Pelo contrário, uma vez que a alma adquire maior liberdade por ocasião do sono, a alma irá realizar atividades, ela irá entrar em contato com outros espíritos, com outras almas. E irá participar de um conjunto de atividades, de trabalhos. Ela vai fazer coisas que uma alma livre faz. Não completamente livre, mas parcialmente livre o suficiente para fazer coisas de alma fora do corpo. Ponto. Se vai lembrar ou não, aí depende muito da conjuntura, das circunstâncias. Uma vez que encontra-se livre, a alma livre faz coisas de alma livre. Nós nem sempre nos lembramos, mas quando nos lembramos, isso caracteriza o sonho. Porque o sonho é a lembrança daquilo que a alma viu durante o sono. Existe um tipo de lembrança, ou seja, existe um tipo de sonho que não é muito comum, que são os chamados sonhos lúcidos. Há quem chame de desdobramento, que é essa capacidade que a alma tem de conservar 100% da lembrança dessas atividades que ela realizou durante esses momentos de liberdade. O que é que isso quer dizer? O indivíduo deita para dormir e ele sai do corpo, faz coisas que uma alma faz fora do corpo e, ao retornar ao corpo que dormia, lembra 100% daquilo que fez. Essa lembrança difere do sonho normal, do sonho ordinário, que tem outras causas que nós vamos comentar daqui a pouco, porque é uma lembrança muito viva, é uma lembrança muito real, é uma lembrança 100% lúcida, é uma lembrança que é Full HD, ela é 4K. É de tal forma viva que a gente acorda com a impressão de que não dormiu, porque parece que você estava simplesmente em um outro lugar. Você deitou na cama e foi transportado para um outro lugar, viu coisas, passou por coisas, entrou em contato com espíritos e pessoas que encontram-se em outros locais, locais distantes, não necessariamente pessoas que já morreram, porque, afinal de contas, na hora que nós dormimos, pessoas que estão dormindo em outro lugar também saem nos seus corpos e essas almas podem, eventualmente, se encontrar. Pois, muito bem, a recordação é plena. Você não tem aquela sensação de distanciamento, de coisa difusa. Ah, eu não sei muito bem o que aconteceu. Não, a sua lembrança é nítida, ela é Full HD, ela é 4K. Você tem aquela percepção clara, real, de que estava no lugar, de que viu coisas, que falou com fulano, fulano deu um recado, fulano deu um aviso. E aí você conserva essa impressão, essa lembrança, de tal maneira que você acorda ali impactado pelo que você testemunhou. Esse tipo de sonho é raro. Esse tipo de lembrança, ela é muito rara acontecer, mas acontece eventualmente. Nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. E quando ocorre, justamente, nós acordamos com uma impressão completamente outra daquelas lembranças que nós temos no sonho, no sono ordinário do dia a dia, que é aquela coisa meio vaga, meio confusa, que a gente não consegue distinguir muito bem, que muitas vezes parece ser uma coisa sem pé nem cabeça. É justamente aí que está a dificuldade de quem tenta fazer interpretação de sonho. Porque tirando esses sonhos lúcidos, esse fenômeno chamado também de desdobramento, que nos dão essa clara lembrança do que aconteceu, geralmente associado a algum aviso, a algum encontro, a algum tipo de conselho com parentes, com amigos, com pessoas que faleceram, que justamente por essa qualidade nos causam uma impressão totalmente diferente e não nos deixam muita dúvida, porque pode acontecer, por exemplo, do aviso ser relativo a algo que está para acontecer na nossa vida e, de fato, no dia seguinte ou na semana seguinte aconteceu, evidenciando aí justamente a nossa relação com inteligências estranhas, que são os espíritos que nos passam alguma informação que nós, por conta própria, não saberíamos, não teríamos como saber naquele momento. Pois muito bem. Aí, digamos assim, é mais fácil de trabalhar nesse terreno justamente porque nós temos uma impressão muito clara, uma impressão muito viva, que não nos deixa muita dúvida sobre o que aconteceu. Agora, as lembranças ordinárias, esses sonhos comuns que nós temos, esses é que geralmente tenta-se trabalhar uma interpretação e nós vamos mostrar exatamente agora por que é tão difícil partir por esse caminho justamente pela quantidade de causas que produzem essas lembranças em nós. Então, vamos aqui enumerar o conjunto de causas que podem interferir nessas imagens que guardamos ao acordar, ou seja, as possíveis causas de lembranças que irão caracterizar exatamente os sonhos que nós temos. Nesse texto que eu coloquei na descrição do vídeo, nós temos um estudo completo a respeito disso. Eu recomendo muito que todos leiam. Pois muito bem. Especificamente na questão 402, a resposta que os espíritos dão, ela tenta exatamente nos alertar para esse cuidado da interpretação do sonho devido à variedade de causas dessas impressões que nós temos, dessas imagens que nós conservamos, dessa lembrança que nós temos daquilo que vimos durante o sono. Pode ser que durante esse momento de maior liberdade, a alma que encontra-se mais plena de suas capacidades de alma, porque encontra-se mais livre, ela pode ver coisas do passado, ela pode lembrar coisas do passado e ver essas lembranças, ela pode ver coisas do presente, seja em relação a outros espíritos, seja em relação às pessoas que ela, de repente, tenha interesse e esteja acompanhando. Pode ser, eventualmente, que a alma também tenha visões do futuro, de lampejos de coisas que irão acontecer. Quando eu me refiro a coisas que a alma vê, ela está vendo, ela pode estar vendo coisas que acontecem com outros seres humanos encarnados, ela pode estar vendo coisas que estão acontecendo com outros espíritos, onde quer que ela esteja, pode ser que a alma esteja vendo coisas que se passam à distância, seja em relação à Terra, seja em relação ao mundo dos espíritos, pode ser que a alma esteja vendo o produto dos seus próprios pensamentos, projetados em criações fluídicas, pode ser que a alma esteja vendo o produto do pensamento de outros espíritos, ou seja, pode ser que nós estejamos ali interagindo com almas que produzem sobre nós criações fluídicas, e ao acordarmos, podemos conservar a lembrança dessas criações fluídicas que nós testemunhamos. E, evidentemente, a alma, durante o sono, ela pode, dentro desse conjunto de produções fluídicas, produzidas a partir do seu próprio pensamento, produzir um conjunto de criações fluídicas, baseadas nas suas preocupações do dia a dia, naquilo que lhe dá mais ansiedade, dos seus medos, dos seus traumas, da vida humana de relação. Então, vejamos, a alma, ela pode ver o fruto dos próprios pensamentos através das criações fluídicas que ela mesmo produz, seja das suas preocupações de alma, seja das suas ocupações de alma fora do corpo, seja em relação às suas preocupações e às suas ocupações na vida terrena, e só aí nós já temos um mundo de coisas, pode estar entrando em contato com lembranças do passado, do passado, daquela mesma existência, como o do passado de outras encarnações, que no momento de maior liberdade, ela pode ter acesso a essas lembranças, sem dúvida, ela pode, em alguns momentos, ter lampejos de acontecimentos futuros e, ao interagir, ao entrar em contato com outros espíritos, ela pode estar também sendo colocada em contato com a criação fluídica de outros espíritos, com aquilo que aqueles espíritos queiram nos mostrar, e a depender de quem sejam esses espíritos, poderão ser coisas boas, poderão ser coisas tristes, poderão ser coisas que nos assustem, poderão ser coisas que nos deixam ansiosos, aí vai depender muito de quem sejam as nossas companhias durante o sono. Entraremos em contato com a produção do pensamento desses espíritos e seremos, por essas produções, influenciados ao ponto de também nos lembrarmos delas ao acordarmos. Esses sonhos normais possuem esse conjunto de causas, ou seja, a lembrança de tudo isso que passamos, que vimos, pode aí se misturar ao acordarmos, daí a metáfora do Kardec com essa ideia de uma narração da qual se retiram partes. Quando você vai ver o que sobrou, você não entende nada, porque de repente você está na praia, aí aparece na montanha, aí de repente está dirigindo um carro, e aí você vê a sua mãe, você vê o seu irmão e o cachorro late, e é aquela loucura que de repente você acorda e você não tem ideia do que foi aquilo que aconteceu, justamente porque você é como se tivesse uma narração e você retirasse trechos, e aí a história ficou truncada quando você soma tudo, você não entende, fica uma coisa sem pé e sem cabeça. Levando em conta que essas lembranças podem ser causadas por esse conjunto de causas que nós enumeramos aqui que o texto faz referência. Lembranças de coisas do passado, coisas que você está vendo no presente, lampejos até de coisas que podem acontecer no futuro, é bem raro, mas você pode ver, você pode estar simplesmente projetando nas suas criações fluídicas aquilo que é o fruto da sua imaginação ou o fruto das suas preocupações em relação à sua vida humana do cotidiano, a alma também pode estar projetando aquilo com que ela se ocupa durante o sono, que não necessariamente tem a ver com a sua atividade humana do dia a dia, a alma pode estar entrando em contato com a criação fluídica de outros espíritos, a depender de quem sejam esses espíritos, poderão ser criações fluídicas que nos causem uma boa impressão ou uma má impressão, essas criações fluídicas causadas pelos outros espíritos não necessariamente são coisas reais relativas ao presente, então vamos enumerar novamente, podem ser coisas do passado, geralmente são coisas do presente, mas podem ser coisas do futuro, nossas, que nós estamos vendo, podem ser coisas do passado, lembranças do passado, pensamentos presentes e lampejos do futuro também dos outros espíritos, sem contar aquilo que eles podem criar simplesmente por uma questão de diversão, por uma necessidade de nos orientar ou de nos amedrontar e isso vai depender de quem sejam esses espíritos com quem nós estamos entrando em relação, ou seja, o conjunto de impressões que nós podemos ter durante esses momentos de liberdade que causa em nós essa impressão que se traduz para o indivíduo encarnado ao acordar como um sonho nada mais é do que a lembrança de tudo isso pelo que o espírito passou, de tudo isso que o espírito viu e como ele pode ter visto muitas coisas que não necessariamente são realidade, a não ser muitas vezes realidade do seu próprio pensamento, seja pela lembrança ou seja por uma previsão, seja sua, seja de outros espíritos, aí está a dificuldade de querer dar sentido a esse universo de possibilidades de imagens que nós conservamos. Então nós fizemos esse apanhado de considerações a respeito do sonho com base aí nesse texto do livro dos espíritos que vai da questão 400 até a questão 412 dentro do estudo da emancipação da alma que é bem interessante. Fica aí a nossa dica de estudo, nossos comentários a respeito e até o próximo vídeo. Valeu!